E aí Então aqui é muito aberto né, tá ventando bastante, então pra ele bota fogo né, na rodada que vem, porque vai ter que ir até o Castelão pra encarar Um só nome, ou apelido, tipo só Mesmo com qualidade, ele vai mais pra trás um pouquinho pra iniciar o jogo com qualidade né, ele tem um bom passe, ele entende bem Lucas, tentou rolar pro Jeffinho, uma antecipação Lucas, arrasca João Gomes, e o recuo O passe parece até simples né, porque tá o corredor todo aberto lá, mas o tapa que ele dá O peso total da bola, com aquela curva Corando por ali o Pedro, ele segue circulando na intermediária Eric Uma boa observação aqui, que assim, o Edson é pior que o Júnior Santos Passa Tudo isso fica... Júnior Aquele drible mais longo, a bola dá uma escapada Aí o Tom Lucas Simples Eu queria propor uma brincadeira, aqui você falou dos seis Sexta vitória seguida que o Flamengo vai conquistar Em bonte, ele joga a bola lá pra dentro da área E insiste, quer o gol ao Botafogo a qualquer custo Já já a gente vai ter... E aí E aí E aí E aí